Música Alô, 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 barombada! Estamos de volta! Peguei pesado ontem no peito e... Dói, dói. É? Quem ficou um tempo parado aí, sabe como é que é. Hahahaha Seguinte barombada! Sejam bem-vindos a esse canal Barabaste! Pra quem não conhece, eu sou Alô Marombada, sou esse cara doido, esse cara maluco Que usa máscara e tem esse canal no Youtube que eu falo sobre suplementos Esse mundo marombástico que tanto gostamos Sejam bem-vindos, essa entrada foi triunfal Como vocês viram aí na thumb, no título também do vídeo Hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem assombrado muitos marombas Que é a questão da calvície A questão da utilização da creatina relacionada a calvície Nem todo mundo sabe sobre isso Os marombos tem muitas dúvidas na verdade Eu juntei uns parceiros, uns amigos, a gente trocou uma ideia essa semana E voltamos a falar sobre isso Eu falo assim, voltamos a falar porque a gente sempre Um tempo atrás já tinha mencionado sobre essa questão Mas eu fui interpelado, bonito, você foi interpelado Pela marombada aí, que gosta de um estudo, gosta de um artigo científico e tudo mais E justamente eles me mandaram a dica Que é o seguinte, em 2009 um instituto americano fez um estudo científico da seguinte forma Juntou 20 jogadores de rugby Rugby, eu gosto dessa palavra, rugby E dividiu em dois grupos Um grupo tomou creatina e outro grupo tomou placebo Ou seja, não tomou uma substância inóqua, enfim Uma substância que não era a creatina O grupo tomou creatina, tomou creatina e carbo Carbo hidrato, se eu não me engano Eu vou colocar depois o link aqui embaixo do estudo, está em inglês Vocês podem traduzir, vocês vão entender direitinho E qual foi o resultado? O estudo foi realizado durante duas semanas E na primeira semana eles saturaram a creatina Ou seja, cada marombo ali do grupo da creatina tomou 25 miligramas 25 gramas, não, miligramas não, 25 gramas por dia Ou seja, saturou, foi lá em cima, já botou para quebrar E na segunda semana teve ali aquela dose de manutenção De 5 gramas ao dia O outro grupo não, o outro grupo só tomou lá o placebo E qual foi o resultado que eles tiveram? Esses maromas que tomaram a creatina, que saturaram a primeira semana E depois tiveram ali a manutenção na semana seguinte Teve um aumento considerável do hormônio DHT E com o crescimento, com o aumento da produção desse hormônio Acabou prejudicando aí, na verdade, o crescimento do folículo piloso Bonitas palavras, folículo piloso Ou seja, em outras palavras Os que tinham aí a sensibilidade a esse hormônio Acabaram tendo aí realmente ficando mais calvo, mais careca Tendo a incidência da calvície Ou seja, marombada Eu procurei, falei com o meu médico particular Médico marombo Médico aí, tamo junto aí parceiro Ai cacete, eu não posso ficar batendo na penteola Pô, dói De que é o seguinte Quando eu sentei para conversar com ele Ele falou assim, olha, primeira coisa Esquece essa história de que A testosterona vai te dar calvície Você vai ficar calvo porque a testosterona... Não, e ele me explicou a questão do DHT A questão do hormônio, onde é produzido e tudo mais Ele falou, olha, se tiver acessibilidade ao DHT Aí sim, realmente esse estudo foi realizado em 2009 Ele conhece esse estudo Não me indicou nenhum outro Ele falou, olha, realmente de lá pra cá Eu não ouvi falar de mais nenhum estudo nesse sentido Foi um estudo aí... Por pouco tempo, né? Foi feito aí duas semanas apenas Não se estendeu por mais dois meses, três meses Enfim, pra verificar se a queda Da quantidade da manutenção Da creatina também iria diminuir o DHT E aí sim, os marombas iam voltar a ter aí Os seus cabelos de volta, né? Não teve, realmente é o único estudo Eu vou colocar aqui embaixo Indicado aí pelos parceiros, pelos marombas Pelos marombas que gostam de um artigo científico Eu carinhosamente uso apelido de laudetes Laudetes, porque todo produto que eu trago aqui A primeira pergunta que faz é Maromba, você tem laudo? Maromba, você tem algum estudo científico? Algum artigo? Aí eu chamo de laudetes Mas nós estamos juntos aí, vocês sabem que eu falo isso brincando Eu falo isso com muito carinho aí E seguindo aí a orientação de vocês A dica de vocês Tá aí o estudo Eu vou postar aqui embaixo Vou colocar na descrição Quem não sabe inglês como eu Que tem aí esse inglês marombástico Bota no navegador Bota pra traduzir lá Dá pra traduzir bem O estudo é pequeno É só uma folha A conclusão, na verdade Tá muito claro Beleza? E aqui E outra coisa também Eu até trouxe aqui uma creatina pra dar uma ilustrada Um vídeo mais pra frente aí Eu vou falar Da situação que tá acontecendo Que é o empedramento Já tem vídeo no canal Mas tem muito Maromba Que vai ser Ah Maromba, eu tô com uma creatina aqui Tem dois anos que tá vencida Se liga no pedregulho Se liga no pedregulho Essa creatina aqui Drive da Nutrex Acho que nem tem prazo de validade nisso aqui Acho que nem tá Eu deixei ela fechada por muito tempo 9 de 2016 Se liga na Se liga 9 de 2016 Eu vou Vou falar melhor pra vocês mais pra frente aí Do que que eu vou fazer com essa creatina Eu só trouxe aqui mesmo pra ilustrar Tá É... O que acaba acontecendo Maromba Outra dúvida também Que os parceiros tem aí Que tem me trazendo A questão que eu já falei no início Que o meu médico falou Da testosterona ligada com a calvície É uma discussão que eu tive com os parceiros Os amigos colocaram o seguinte Não Mas todo fisiculturista é careca Pera aí Marombada Não é assim não Não é assim não É... Eu particularmente Eu acho que O fisiculturista Que ele Raspa a cabeça Que ele é careca Dá uma valorizada no shape Mas essa é a opinião minha Tem Maromba que não concorda Nós temos aí o Jay Cutler Né? Entre outros O próprio Kai Green Eu fiquei Particularmente Eu fiquei É... Vamos dizer assim Admirado Com a cabeleira dele Ele tem um cabelão Eu vou postar aqui foto Pra vocês verem Ele tem um cabelão Ele raspa na frente E deixa aquele cabelão pra trás Né? Tem um parceiro amigo nosso Que inclusive fala Que ele usa Ali a... O... Ele usa a blusa Né? Ele sempre tá Como eu Né? Né? Como tá na... Na sagacidade Tá com A... Vamos assim Sobretudo Sobretudo não Mas uma blusa Né? Fechada Pra esconder o cabelo Não é o shape É pra esconder o cabelo Que fica atrás aqui Ó Ele coloca aqui Assim ó E aí fica aquele negoção Aqui inchado Né? Não é o meu caso Né Marombado Vocês sabem Eu tô aqui porque eu tô suando Igual um porco Aí eu faço assim Né? Mas não é o meu caso Né? O meu caso Eu já tenho aqui Eu também raspo Né? Hahahaha Vou deixar crescer Aqui atrás Fazer igual a ele Hahahaha Beleza Marombado Então é isso aí Um vídeo Pra explicar pra vocês Sobre essa dúvida Que eu sempre tive Também Troquei a ideia Com os Marombas Falei com os meus amigos E... Atendendo aí Um pedido Uma indicação De vocês Né? Inclusive Me mandaram aí Esse estudo É... De que realmente Existe Essa... Vamos dizer assim Essa possibilidade Da utilização de creatina Aumentar O nível do hormônio DHT E aí Para aqueles barombas que são sensíveis ao hormônio Acabam realmente tendo a calvície Mas não é porque você vai tomar A creatina que você vai ficar calvo Não, nada disso, que fique muito bem claro isso E a questão da testosterona também Aumenta a testosterona, não tem nada a ver Com a calvície É tudo relacionado a aumento Do hormônio DHT E a sensibilidade Quem tiver sensibilidade realmente vai acabar sofrendo Com as suas consequências, beleza? Então é isso aí, espero que tenha ficado claro Vamos naquele momento, vamos viver águas Marão tá mostrando uma face aí É, marão, aqui Depois que o Jason tirou a máscara Mostrou o face, quem sabe Saúde Saúde, marbada Quem gostou já sabe Dá aquele joinha Se inscreve no canal Dá uma conferida lá na parceira Grouch E logo, logo por cima Voltaremos com mais suplementos Mais dicas E muito mais novidades Para toda a marumada Tá doendo mesmo Hahahaha 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 E aí E aí E aí Tchau, tchau.